Nessa última quinta-feira, dia 2 de maio, a Ubisoft já começou o mês lançando o patch 1.3, atualização responsável em trazer novos balanceamentos e atualizações no anti-cheat de acordo com a Ubisoft dentro do jogo. E enquanto eu esperava entrar no jogo e receber de volta os pontos que eu perdi jogando contra a cheater... E aí, o cara tá com cebolão ou não? Ah tá, tá cheitadaço, esquece. Sim, um cheater na minha primeira partida após atualização, cara. No entanto, a Ubisoft prometeu atualizar esse tópico do anti-cheat num post dedicado semana que vem. E esse patch 1.3 foi estranho porque foi o primeiro que eu me lembro que não teve nenhuma correção de bug listada. Mas na prática foi corrigido o problema de você receber menos pontos de credibilidade no final da partida e eu não tenho certeza, mas parece que o bug de aparecer o jogador errado na tela de MVP também foi corrigido. Enfim, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco melhor sobre esses balanceamentos, até porque como eu já comentei, essa atualização 1.3 ela tava atrasada, já era pra ter saído duas semanas atrás. Então anunciaram os balanceamentos em um dia e em menos de 48 horas já tava disponível dentro do jogo sem nem passar pelo TTS. Mas antes da gente entrar nesse tópico, nos descontos semanais, agora o Ace Elite está com 20% de desconto na loja até a próxima quinta-feira. Se você quiser garantir, a Ubisoft tá fazendo uns descontinhos todas as quintas. E eu vou informando vocês aqui no canal na medida do possível qual é o item da vez. Então já se inscreve aí que a meta desse ano são os 400 mil inscritos e o seu sub faz total a diferença. Tamo junto. Falando de balanceamentos, essa atualização 1.3 ela deu o que falar. Antes de tudo eu queria chamar a atenção para os gráficos dessa temporada. Onde de acordo com o delta dos atacantes, a Ashe subiu de 48% para 63% de presença. E a Iana caiu bastante, de 26% para 18% de presença. O que meio que justifica as mudanças que a Ubisoft fez para a Iana ser mais voltada ao papel de suporte do que entre, como a Ashe por exemplo. Enquanto isso, o Deimos estreou muito bem com 11% de pick rate menos 1% de 1% em delta, o que parece ruim, mas não é. Na defesa, o que me chamou a atenção é o Warden e a Azami, que estavam com 35% de pick rate. E o Warden caiu para 8% e a Azami apenas para 33%. O engraçado é que o Warden perdeu apenas uma mira essa temporada e a Azami que recebeu um mega rework. Mas na prática, a remoção de mira do Warden foi muito mais impactante, olha só. E o Amai no PC não mudou tanto quanto eu esperava, mas no console sim. Ele subiu de 36% para 52% de pick rate por conta da mira Kog, cara, olha que doideira. Enquanto isso, o Solis e Fenrir continuam sendo os mais problemáticos da defesa e o Fenrir subiu de 70% para uma média de 80% de burn rate. O que meio que justifica os nerfs que ele tá pra receber na próxima temporada, né? Falando das mudanças agora, pra quem perdeu e não ficou sabendo, a Iana perdeu as flashbangs, né, as granadas de atordoamento e recebeu a mini MP no lugar. O Sans recebeu um quarto projetor RU no seu kit pra tentar aumentar a sua presença. A Nuk recebeu um aumento de 20 para 30 segundos de duração no Hell e 30 segundos também pra recarregar completamente o gadget após o uso total. O Orix consegue agora destruir escudos implantáveis e o da Osa sem gastar carga, o que permite ele derrubar o cara no modo Surprise e garantir algumas free kills bem engraçadas. E a Asami recebeu um ajuste nas suas barreiras, onde agora os revólveres eles causam 10% a mais de dano, submetralhadoras médias e rifles de assalto causam 10% a mais também, e os rifles de alto calibre como a AK-74M e as LMGs causam 5% de dano a mais. Na prática isso quer dizer que agora tá mais fácil de counterar as barreiras da Asami. E durante uma rodada na Oregon eu consegui destruir uma barreira consideravelmente rápido. Baseado que antes iam quase 3 pentes embora, um pente e meio aqui agora tá de ótimo tamanho. O Lesion por sua vez recebeu ajustes também, onde agora cada Minagoo leva 25 segundos pra ser carregada ao invés de 20, e o dano inicial a pisar na Goomine foi reduzido de 5 para 3 HP. No seu kit foi removida a biribinha e adicionado o bloqueador de visão de drones no lugar. E com a biriba, olha só, também tivemos nerfs. Agora a área de efeito foi reduzida de 3 para 2 metros, e ao invés de 60 ela causa 40 de dano. E no exemplo em si vocês percebem que pra abrir pixels e tals não mudou muita coisa, mas agora você não consegue mais garantir uma eliminação em operadores até 2 de blindagem como antes, porque a biriba não consegue mais causar os 120 pontos de dano necessários. Além do mais, pra você queimar gadgets, como Hard Breacher num alçapão ou paredão que seja, é bem mais difícil por conta da redução da área de efeito de dano. E por fim, agora a supressão de tiros dos escudões é ativada com 30 HP de dano ao invés de 50. Isso na prática quer dizer que receber uma biribinha não vai minar muito a vida do escudão como antes, mas vai deixar ele no modo de supressão de tiro. E particularmente, eu vi muita gente caindo em cima desse patch pelas mudanças de balanceamento, mas eu não achei que elas foram ruins, mas o timing da Ubisoft foi o pior timing possível. Logo numa temporada que os escudões estão dominando o meta, e o montanha em si tá sendo até mais chato de se enfrentar do que a Azami, os devs decidem nerfar a biriba e o lésion, que são os dois principais counters dos escudões. Pô, aí é sacanagem, né? E uma enquete aqui do canal, 31% de vocês mesmos comentaram que acreditam que os escudões estão desbalanceados. Todo mundo sabe, por exemplo, que numa situação de 1v1 com montanha, é quase certo que você vai perder, e com essas recentes mudanças é ainda mais certo que isso vai acontecer. No lugar, a Ubisoft poderia ter resolvido toda essa questão de uma forma bem inteligente, diminuindo a área de efeito da biriba como eles fizeram, porém manter ainda em 60 de dano, aumentar o dano inicial da mina Gu para 7 e reduzir o dano a longo prazo de 12 para 10 de dano, e diminuindo o padrão de recuo da Scorpion da Ela e adicionando a Miracog na MP5 do Echo. Fazendo isso, você incentivaria a galera a trazer mais esses operadores com a Tor do Amenta, que é um dos melhores counters para os escudões e para Clash, principalmente. No lugar, não. Eles foram lá e bufaram ainda mais os operadores, que já tá todo mundo reclamando e falando que tá muito forte. Não entendi, mas fazer o quê, né? Um ponto bom desse patch, ao menos, foi que eles não mexeram nas miras Akog. Muita gente tava apostando que o Amai de Akog ia rodar, e eles fizeram o contrário. Disseram que eles querem ser mais ponderados dessa vez, pra não ficar tirando mira e colocando mira a esmo, pra não bagunçar tudo como eles fizeram da última vez. Essa atualização 1.3 já tá em figura em todas as plataformas, e o link dos designer notes com os gráficos e todas as aplicações vai estar aqui na descrição do vídeo. E como eu disse, semana que vem teremos um post dedicado a toda essa situação do Antisheed, e eu também tô preparando um vídeo dedicado somente a isso, então fiquem ligados. Por hora, muito obrigado de coração por ter assistido esse vídeo até aqui, espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Fiquem com Deus. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma